Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eleni de Arte do Colégio Amplação e a gente vai dar início aos conteúdos do quarto bimestre. A professora vai iniciar falando um pouquinho sobre cultura e como essas culturas, elas podem influenciar artistas. Então, minha pergunta é, será que os artistas, eles meio que se inspiram a partir de outras culturas? Outros meios de viver ou outros tipos de desenhos, pinturas, arquiteturas? E eu digo para você que sim. Então, nós temos aí dois artistas que a apostila de vocês vai trazer, que é o Picasso e o Moodi Gliani. E ambos, eles vão se inspirar muito em uma arte bastante diferente para o período e o lugar onde eles viviam. Então, pensem só, vou precisar que vocês aí, ó, lembrem-se dos continentes que nós temos aí. Em específico, a professora vai citar, vai ser o europeu, em que o Moodi Gliani e o Picasso vivem. E nós temos o continente africano. Então, até o período aí dos artistas que eles viviam, era incomum terem algumas peças ou conhecerem peças vindas de outros continentes, principalmente o africano. E eu quero que vocês tenham muito em mente que o tipo de beleza europeu que eles consideram como belo, vai ser muito diferente do que eles vão considerar na África. Então, assim, esses dois artistas, eles vão se influenciar muito nesse período por peças que vinham da África. Muitos amigos, muitos estudiosos viajavam para esses países. Pense que a África aí, eu acho que tem 54 países, se eu não me engano. E eles traziam as peças que normalmente eram máscaras africanas, objetos utilitários de tribos, então, instrumentos musicais. E o Moodi Gliani e o Picasso vão observar e vão tentar, de alguma forma, inserir nas suas pinturas em tela. Então, a professora vai colocar aí, vocês estão vendo, um trabalho do artista Pablo Picasso, que a gente vai chamar aí as Senhoritas de Avignon. Então, a gente tem aí o que é para ser um nu. Então, nós temos as cinco mulheres, né? Todas elas pintadas quase que geometricamente, mas a gente vai chamá-las de estilizadas. Porque a gente identifica que são cinco mulheres, porém, elas estão bastante diferentes, vocês perceberam? Então, a gente já vai colocar aí um termo que é estilizado, que é uma representação, não é muito fiel à realidade. Mas, você identifica o que é. Daí, o que acontece, gente? Temos duas delas aí, vão ficar com o rosto um pouquinho diferente das demais. E, se vocês prestarem muita atenção, essas duas, em específico, elas estão, parece que estão o quê? Usando máscaras africanas. Então, isso daí já é uma referência, uma influência da arte africana, já na arte europeia. Desde a invenção da fotografia, as pinturas, elas não precisavam mais representar. Então, é isso que a professora está falando, né? Quando passa a ser estilizado, a forma de representação começa a mudar. Por quê? Porque a fotografia, ela meio que causa impacto nos artistas. No sentido de quê? Ah, eu não preciso mais copiar a realidade. Por quê? Porque a fotografia, ela já me dá esse tipo de representação. Então, o que que eu vou começar a fazer? Ah, o quê? Produzir outros estudos sobre formas geométricas, sobre outras culturas. E assim vai que o Pablo Picasso vai se inspirar aí na arte africana. Outro artista, a professora vai colocar aí, é o Modigliani. Então, vocês podem pensar aí, né? É, temos aí uma escultura, que é a cabeça de mulher, e a gente tem aí uma máscara africana. Então, se vocês perceberem, as influências são muito gigantes. Eu até diria que é quase uma cópia aí, né? Então, um rosto bastante alongado e muito, guardem essa palavra, simétrico. O que que é simetria? Quando você passa um eixo no meio da representação, da fotografia, ou da coisa, do objeto, e o lado direito corresponde ao lado esquerdo, ou seja, são iguais. Então, até vocês vão ver ao longo das aulas que existem vários tipos de simetria. Então, esses aí são dois artistas europeus que vão se influenciar a partir da arte africana. Para a atividade de hoje, a professora pensou em a gente produzir a nossa própria máscara africana a partir de recortes de revista, de papéis coloridos. Fica a critério do que vocês têm aí, ok? Então, próxima parte do vídeo, vamos aí para a criação de uma máscara africana. Vamos precisar de papel, lápis, borracha, cola, tesoura, régua e alguns papéis coloridos. Então, a professora tinha um pacotinho ali e também revista que eu vou usar. Me inspirei, gente. Para quem não sabe, a professora é muito fã de Pinterest. Então, eu coloquei lá no Pinterest, mas você pode colocar no Google, se quiser que vai vir. Me inspirei em algumas formas e passei a fazer. Usei bastante formas limpas, né? Geométricas, porque é a base das máscaras africanas, a geometria. E também foquei aí em duas cores, mas se vocês quiserem fazer colorido, também fica muito bom. Então, eu fiz a base e depois eu fui inserindo várias características que a professora foi vendo na internet. E depois eu fiz a base e depois eu fiz a base e depois eu fiz a base. E depois eu fiz a base e depois eu fiz a base e depois eu fiz a base. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tem vários tipos de inspirações. A professora foi pegando o aspecto de um, o aspecto de outro e fui criando. E se vocês quiserem me enviar o resultado de vocês, podem me enviar nesse e-mail, que a professora vai estar respondendo, vendo, ok? Então, é isso. Abraço, se cuidem e até a próxima aula.